Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo e crescer no YouTube com games tá difícil, mano. Por isso eu queria te pedir, me dá uma oportunidade, passa lá no meu canal, se você gostar, se inscreve. E o link vai tá aqui na descrição, valeu. Caralho, negão, já foi mó cota que a gente tá viajando, hein, cuzão. Tá até amanhecendo aqui, véi, vai segurando. Cê é louco, parça. E aí, negão, tá dormindo aí, caralho? Ô, negão. Caralho, cuzão, ô, negão. Caralho, negão, tá dormindo, véi. Ô, negão, tá dormindo aí, caralho? Tá tirando? Ô, para aí, rapaz. Tá, maluco, mano. Pera aí, chico, você tá tocando aqui. Pera aí, cuzão, pera aí. Caralho, que tá me ligando uma hora dessa, mano. Aí, meu negão, que tá amanhecendo, cara. Cê tá louco, cuzão. É, rapaz, o jogo foi longo, aí. Foi longo, rapaz. Ih, caralho. Ih, mano, é o Lula. Fala aí. Alô. Ih, chapadão, como é que tá? E aí, Lula, tranquilidade na quebrada aí, mano? Ih, tá chegando no interior, mano? Cara, falar pro cê, mano, eu tô num lugarzinho aqui, véi. Pera aí, nem sei onde eu tô. Onde é esse lugar que nós tá aqui, negão? Ih, rapaz, só sei que tem uma companhia de indústria ali, ó. Tem uma companhia de indústria aqui. Bagulho de galinha, mano. Nós chegou agora, tá ligado? Nós saímos ontem de noite, mano. Ó, tu vai passar mais à frente aí, vai ter um posto. Tu cola aqui, fechou, mano? Pode pá, mano. Pera aí, eu tô vendo o posto aqui, mas... É esse posto aqui, mano, ou é outro? Pô... Que cor é que é o posto aí? Fala aí, mano, com que cor é que é o posto aí? É laranja ou não? Eu tô... Não, não. Ah, pode pá, então. Ah, tá, que isso aqui que a gente tá vendo aqui é laranja. Então, né, segue reto então, né? É, eu tô numa loja de conveniência aqui do buraco aqui. E fala que veio pro Lula aqui. Não, demorou, pode pá, demorou. É nóis, nóis que soma, tiozão. Falou, Lula, então, é esse filho. Falou. Aí, negão, vamos continuar reto aí a caminhada aí que o bagulho é lá na frente, mano. Nossa, você é louco. Quantas horas de viagem, negão? Sete horas, oito horas, mano? Rapaz, mais ou menos isso aí, hein? Você é louco, nós saímos lá da... Lá da nossa city aqui umas... Uma meia-noite, uma hora da manhã. Assim, pá, mano. Já é sete horas aqui, mano. Não, seis e meia, mano. Da manhã cena aqui já é seis e meia, tiozão. Você é louco aí, ó. Nascer do sol é praba, hein? Quase grudado nesse banco aqui, rapaz. Que que foi? Tô quase grudado nesse banco aqui. Ah, negão, você tá tirando, né, mano? Você quer mais nada, né? Sorte, suco, isso daqui é uma ronde, cuzão. Imagina se fosse uma titã. Ia sofrer, hein, ladrão. Sem maldade. Vou pegar só o análogo do amor. Só outro dia. Ó, segura aí que eu vou dar acelerada pra chegar rapidão aí. Segura, negão, segura. Vai lá, vai lá. Tenta ver um posto aí, cuzão. Tenta ver aí, mano. Ai, ó, ó. Que foi, que foi, mano? Que foi? Que foi? Passou, passou. Passou. Lá atrás, né? Caralho, mano. Baguei lá atrás, negão. Cara, agora fudeu, hein, mano. Hoje não vai dar a volta aqui, cara. Putz, mano. Vai daqui pelo acostamento aí na contramão, hein? Não, faz na contramão mesmo. Pode parar isso aí, velho. Pera aí. Cê é louco, mano. Mas nem fudendo que eu passo no meio desse negócio aí, ó. Ó os caras buzinando. Calma aí, tá bem contando no acostamento aqui. Não, Zé Ruela. Cara maluco, tio. Para aí, louco, né? Ah, eu tô bem aqui no gol. Vou até ligar o farol alto aqui, que é pros caras verem que nós tá chegando na contramão aqui, andando no cantinho, tá ligado, velho? Que é pra não dar B.O., mano. Será que tem passagem pro lado de lá, mano? Tem passagem ali, ó. Nos cone ali na frente, ó. Ah, tô vendo, tô vendo, mano. Pode parar. Cara, é cheio de caminhão aqui, hein, tio. Olha aí. Vai saber que mercadoria tem nesses bagulho aí, cuzão. Vai derruxar com a contramão aí, ó. Pera aí. Vou esperar esse carro passar aqui, mano. Se o não aí. Vai ou não, brabo? Aí, que ladrão. É aqui, mano? Esse posto aqui? É verde, né? Deixa eu ver. É verdade, é verde, mano. Ah, ali, ali, ó. E aí, quebrada! Ih, não, ele não, caralho. Ih, rapaz. Caralho, cadê ele, mano? Foi mal aí, parceiro. Foi mal aí, mano. Foi mal aí, tiozão. Foi mal aí, tio. E aí, tio? Ih, rapaz. Caralho, cara. Ficou bravo, mano. Só por causa que eu cortei de giro na orelha dele, tá ligado? Olha aí, olha aí, ó. Opa, opa. Vem, 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 vem. Você tá arrumando com essa arma aí, cara? Guarda essa arma aí, negão. Guarda aí, mano. Não, eu tô seguro aqui, rapaz. E aí, essas mina aí, tio? O que que essas mina aí? É tudo abocado também, mano? Ah, rapaz. Ô, Lula, que você tá arrumando aqui, velho? Com arma e tudo, cara? Tá maluco, rapaz? Bem-vindo à minha loja. Quê? A sua loja daqui, mano? Caralho, cuzão. Você é zikame, hein, ladrão. Olha aí, ó. Você tá ligado? Vai pagar uma fonta pra nós, né, fi? Pode pegar, mano. Fica à vontade. Aí, fala aí, mano. Já tá aqui. O que você queria, tiozão? Não, mano. Eu tô fechando com o maluco aí, bagulho de vender droga, fabricar e o cara é quatro, tá ligado? Pode pá, mano. E aí? Aí, eu quero te mostrar lá meu novo laboratório, mano. Caralho. Ai, moleque. É bagulho. Não, demorou. Vamos lá. Vamos lá conhecer, então, mano. Vai ser o quê? Uma nova empresa sua aí, tá ligado? É. Lula. Lula. Demorou. Vambora. Transporte. Lula Transportes. Caralho. Ai, negão. Cara, vai ter dinheiro, hein, mano. Mas, negão, vai dar uma aqui. Não, pode pá. Você comprou uma fazenda? O que foi que você comprou, mano? Uma fazendinha, né? Caralho, cuzão. Mas, ó, vou te falar. Vai dar dinheiro esse negócio, hein, fio? Você dá, mano. Se souber administrar no bagulho, fio, vai dar. Mas aí, você vai fabricar o que tipo de mercadoria lá, mano? Que tipo de droga, tá ligado? Uma conha, o quê? Tudo, tudo. Tudo que tiver meu alcance, eu vou fabricar. Tudo mesmo, cara? É, claro. Mas a gente manda, pô. Tu é bichão mesmo, hein? Vamos lá, então. Vambora, mano. E vai pegar a fanta aí? Vambora aí. Não, não, depois eu pego. Depois eu pego na volta aqui, tá ligado? Senão, né? Tá de moto. Ô, ô, ô. Ô, Lula, depois eu tenho que trocar uma ideia com você sobre a Hornet, tá ligado, mano? Ah, pode crer, mano. Depois dos esquemas eu vou trocar as ideias, tiozão. Mas aí, ó. Ah, tá boa pra andar? Tá, mano. Coloquei o escape que você falou, tá ligado? Troquei o óleo. Dá um grau aqui, fio, ó. Deixa eu dar uma olhada aí, peraí. Tá com o escapamentão 4 em 1, olha lá. Vai vendo. Ó, bolada aí, mano. Tá monstra, fio. Fala aí, negão. O bagulho não vem berrando na estrada, fio? Ô, ô, rapaz do céu. Maluco, velho. Ô, Lula, a gente passava do lado dos carros, fio. Era só... E os manos chegavam, buzinavam, tá ligado? Mostrava dedo ali. Eu não tô nem aí, tá ligado? Só torcia o cabo e vinha embora, fio. É, aquele pique, mano. Tô nem aí pros caras. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Sobe aí. Vambora, vambora. Aí, negão, te falar umas ideias, mano. Os caras falam que todo negão que vai comigo nos bagulho, tá ligado? Morre, mano. Ih, rapaz. Eu lembro do outro negão lá, hein. É, mas o outro negão, ele meteu louco também, né, mano? Ele entrou na frente dos caras. Fala aí, ô, Lula. Banca, direção perigosa. Direção perigosa. Mano, ele não manjou muito na horneteira, não, hein, tio? Você tá de XT, né? XT é facinho de entrar na terra. Ô, Lula, vixi, mano. Cara, é cozão aí, mano. Ele tá de XT, mano. Eu tô de hornete, mano. Calma, segura aí, segura. Vambora. Vambora, Lula. Acelera essa bagaça aí, filho. Vamos dar uma acelerada de monstro aqui, vai. Olha como que a XT anda, vai, ó. A XT anda pra caramba. Mas eu falo pro cê, Lula. Ô, negão, segura. Olha como que o hornetão vai, ó. Olha aqui. Olha. O bagulho é bom, hein. Olha o quarto de giro, negão. Cê é louco, parça. O bagulho é muito forte, mano. Tá maluco, cuzão. Não há ninguém pra segurar se o hornetão chave, tá ligado? O bagulho é louco, queimado. Espera aí pra ver onde que o Lula vai virar, tá ligado, mano? Esse pai é aqui, hein, cuzão. Caralho, olha ele. Olha ele entrando na terra lá, velho. Mete o louco, caralho. É mó maluco, né, fio? Olha aí, velho. Cê é louco. E aí, Lula, onde que é o bagulho, mano? Ô, pera aí, pera aí. Opa, calma aí, tio, para aqui. Aê, cuzão. Onde que é, mano? Vira aqui, ó. Ah, pode ir pra. Vambora, 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 vambora. Bem-vinda, minha. Não vou muito fazer. Caralho, cuzão. O bagulho é muito louco, tio. Olha aí, manegão. Olha as vacas ali, rapaz. Cadê as vacas, mano? Caralho, maluco. Olha aí, ó. Tô vendo, mano. Cara, mas aqui é uma fazenda, mano. Onde vai fabricar esses bagulhos aqui, tiozão? Será que as polícias não vão ver, não, mano? Ih, aqui é longe, né, da cidade? Não, é bem longe, né, mano? Olha, cê viu? Oito horas de viagem, tiozão, para não chegar aqui. Aí, Lula, será que as polícias não vêm aqui, não, mano? Qual que é as ideias? Nem nada. E aí, Lula, ele copa ele, ele copa ele, mano. Caralho, amigo, amigo, pô. Ih, caralho, que porra é essa aí, mano? Cuidado aí. Que helicóptero é isso aí, mano? Olha o amigo nosso aí, mano, que tá acontecendo pra nós aí. É. Caralho, mano. Cê viu os caras vêm de helicóptero e negócio? As ideias, mano. Aí, helicóptero não veio, hein? Vão lá ver, vão lá ver, vão lá ver, mano. Nunca vi um helicóptero de perto, mano. Só da polícia, entendeu? Caralho, cuzão. Eita, o bagulho é pequenininho, mano. Tá pequeno, rapaz. Caralho, achei que o bagulho era gigante, mano. O bagulho é pequenininho, olha lá. E aí, mano, firmeza? E aí, mano? Firme e forte, mano? É, mano? Tá ruim aí de voz, mano? Puera, puera. Ah, entendeu, mano? Pode ir pra, mano. E aí, mano? Caralho, mano. Fala pra você, mano. Tá vendo o helicóptero maior gigante, velho. E o bagulho é pequenininho, tio. Pequeninho. Caralho, pra dar um grau ali, fio? Fica a vontade, velho. Caralho, cuzão. Aí, aí, negão. Chega aí, negão. Caralho, mano. Vai, vai... Caralho, é um lugar só, mano. Só cabe um, hein? É um só, velho. Que bagulho louco, cuzão, aí. Imagina com o bagulho desse aqui pra dar uma chaveada com as minas. Se bem que só cabe um, né, mano? Mas... Pelo menos pra chegar na baladinha, né, velho? Rapaz, já vou pousar na frente da balada, hein? Daquele jeito. O bagulho vai em qualquer lugarzinho, fio. Aí, vai segurando. Caralho, mano. O bagulho é turbo, mano. Olha aqui. Caralho, velho. Caralho, ele copa turbo. Que ideia, mano. Você sabe, Lula? É um laboratório de metropolitana, mano. E aí, mano? Como faz essas histórias aí, mano? É, parada lá. Como é que tá? É, tudo certo. É, come on. Vamos lá, dá uma olharinha. Vambora. Ô, Lula. Onde esse cara é, mano? Qual city que esse cara é, mano? Fala totalmente estranho, velho. Fala... Qual city, conhadinha? Que porra é essa? Eu nem sei, mano. Pergunta ele ali, ó. Pergunta qual que é o nome dele, cuzão. É meio de negócio também que eu não perguntei o nome dele. Aí, negócio, qual que é o seu nome, mano? Meu nome é Thompson. Thompson, mano. É, mano. Aí, te fala aí, mano. Manda uma real pra você. Por que você fala todo estranho, velho? Não sou brasileiro ou americano, velho. Ah, caralho, caralho. Caralho, você tá fechando como um americano, tio. Ah, fecha o bem, né, cara? Tá ligado. Vão lá ver, então, mano. Qual que é as ideias aí, mano? Estou trazendo a melhor droga dos Estados Unidos pra cá. Ô, vai sim, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Quero só ver, tá ligado? Ó, limpe, limpe os pés, bro. Vai limpar os pés, mano? Tudo sujo aqui dentro, cara. É pra não contaminar as drogas. Caralho, mas tá tudo sujo aqui, maluco louco, né, tio? Ele é doidão. Olha aí, mano, cê é... Caralho, cuzão, olha. Tudo zoado essa city aqui, mano, essa casinha aqui. E, quer morar aqui? Cê é louco, tio, tá tirando? Também tá me chamando de favelado, ladrão. Não é porque eu moro na favela, que eu sou favelado, hein, cuzão. Que foi, mano? Cheirar por quê, rapaz? Que isso? Cala a boca, tio. Tentando falar. Bem-vênidos lá Disney, bro. Aí, Lula, dá um dó, Lula, ó. O cara mandou calabouco, tá tirando? Me conhece, rapaz? Bora, Disney, porra. Cheirar, cheirar. Dá uma cheirada no cu dele e vai ver. Cheirada, tá tirando, rapaz. Mickey Mouse is very happy today, ok, bro? Caralho, mano. Ok. Caralho, mano. Aqui é pra fabricar os bagulho louco, a metafetamina, tá ligado? La cocina, la cocina, bro. Caralho. Você sabe, mano? Essa aqui que é a fetamina, é? Caralho, mano, bagulho. Meta aquela fetamina, bro. Bravo, tiozão. Very good. They're good, good drug. Aí, Lula, aí, Lula. Tem três galãozão aqui. Pronto, mano. Vai vendo. Caralho, vou experimentar, hein? Cheito, esse bagulho. Que isso é louco, experimentar, mano. Yes, experimenta, bro. Experimenta do you like you very crazy, ok? Pega aí, chapadão. Cê é louco, só feito, mano. Eu não uso não, tá ligado? Tô de boa, Lula. Lula, eu estou a fabricar também la balinha de balada. Conheça-se. Pô, essa aí eu nunca vi, não. Mas parece ser boa, hein? A balinha eu já usei, mano. Eu já usei a balinha lá no bagulho, velho. Fica loucão assim. O baile é da gaiola. O baile é da gaiola. Mano, eu falava pra você. Essas balinhas aí, o bagulho é louco mesmo. Eu já usei numa festinha ali do parça, entendeu, mano? O bagulho é chave, mano. Mas aí, é só isso mesmo, mano? Cês iam me mostrar, velho? É, é só isso aí, né, cara? Eu necessito falar com o celular. Pode falar aí, Lula. E o negócio, vamos subir lá, vamos subir lá, mano. E o Roport? Não, la questão de la marijuana. Cara, vixi. Tem que ver isso aí. Só bem aí, negão. Deixa os dois aí, mano. Vamos lá subir, cara. Mas aí, ô, 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 o negócio é o seguinte, mano. Pro Lula administrar esse problema, ele tem que encontrar alguém de confiança que sabe cultivar as paradas, tá ligado, velho? Nossa, mano, na moral, velho, você me lembra do Jão, entendeu? Pessoal, mano, nossa, eu tenho uma saudade do Jão lá, tá ligado? Para produzir la marijuana. Caramba, o Jão é um parça meu das antigas, tá ligado, cuzão? Ele que sabia cultivar o bagulho, mano. La marijuana é muito importante. Caramba, o Jão era bafio. O Jão necessitou de alguém agora. O que foi, mano? O que foi, mano? Qual que é as ideias? Parece alguém que mexe com a marijuana, aí. Cara, então, mano, eu lembrei do Jão, entendeu, mano? E o Jão, o Jão que era monstro nesse bagulho aí, tá ligado? Só que ele tá sumido aí no mundo, entendeu, mano? É, o Jão. Jão, Jão, mano. O Pedro Antônio. Isso, ele mesmo, você conhece ele, mano? Você viu ele, mano? Pão de del balabala, saudades eternas. Ai, do balabala, mano, balabala, meu amigo, muito saudades. Na moral, tuzão, é foda. Mas aí, ô, Lula, se pá, mano, eu conheço o maluco lá que mexe, tá ligado, velho? Das antigas mesmo, bem das antigas, tá ligado, cuzão? Aham, já bota ele na fita nossa aí. Vou ver se eu dou uma trocada de ideia com ele amanhã, tá ligado? E aí eu mando ele vir aqui trocar as ideias com você, velho. Levo ele lá na favela, pode ir pra, mano? Pode crer, arruma um quartinho pra tu aí e fica à vontade, hein, mano? É, pode ir pra, mas acho melhor a gente dormir aqui mesmo, velho. Porque, ó, pegar a pista 8 horas de viagem, mano, eu tenho que descansar, né, velho? Que eu vim direto, né, filha? Negão também não tá aguentando mais ficar sentado na moto, né, negão? Meu cu tá doendo aqui, hein? É, filho, tá com o vovô doendo, negão? A gente dele é o... Que eu faço na massagem, o céu, look. Ah, aí, Lula, chega aí, deixa eu trocar as ideias com você sobre o ronetão, mano. Qual é? Vamos lá, negão. É o seguinte, mano, eu tô ligado que você tá cheio de moto, tá ligado? Você tá com uma meia autona, aí você pegou esse ronetão aí numa dívida aí, entendeu, mano? Depois que eu levei lá pra dar aquele tratingo que você pediu, vai falar pra você, mano. Eu fiquei apaixonado no ronetão, mano. Não tem como você desenrolar aí pra mim, não, mano, pra isso dar a hora aí pra nós. É, tu quer o ronetão? Deixa eu pensar aqui. Tá olhando aqui no papelzinho, peraí. Dá um grão aí, mano. Espero que tá me devendo. Aí, é o seguinte. O quê, mano? Eu vou fazer o serviço pra nós aí, tá ligado? Pode parar. Negrão, pega aí meu ovo, negrão. Ixi, que porra é essa, mano? É, é. Ih, caralho. Vamos continuar aqui. Olha, é o seguinte, se tu conseguir fazer o serviço pra nós aí, o ronetão é teu, pode crer. Caralho, sério mesmo, tiozão? Vou ter que cobrar os malucos lá, mano, pra passar aí todo o nome dos malucos, eu vou lá e cobro, tá ligado, mano? Se precisar matar, não é mato. Não, naquele, tiozão. Pegar aqui, é isso aí. Pira a boca do meu ovo, negrão. Que que é isso, mano? Vamos lá ver, mano. Vamos lá ver, mano. Vamos lá ver, mano. Pega meu ovo, negrão. E aí, negrão? Ô, negão, tá mordendo o ovo de quem aí, negão? Meu ovo, meu ovo, frito. Aí, caralho. Ah, pode ir pro cara, porque, mano, tá umas ideias trentes, ô. Pegando ovo do americano aí, negão, caralho. Caralho, você já fez a comida aí, mano? É, mano. Caralho, esse é rapidão mesmo. Vou comer um prato aí, tá ligado? Vou pegar um prato aqui. Onde tá o prato aí, ô, americano? Vai comer o prato, rapaz? Não quer comida, não? O prato? Eu vou comer o prato. Tem que ter o prato, negão. Onde tá o bagulho, mano? O prato está na mesa, mano. Que que é isso? O prato está na mesa, mano? Aqui, mano. Tome o prato aqui. Tá aqui, ó. Ih, tem ali na... Aqui, eu vou pegar... E daí tá sujo, mano. Vou pegar aqui da pia mesmo, tá ligado? Pega isso aí, passa uma água aí. Vou pegar aqui, passa uma aguinha aqui, tá ligado, cuzão? Pega pra mim também, hein? Ah, é, tá folgado, hein, Lula, caralho. Ele tá tirando, mano. Ih, qual foi? Eu sou o chefe daqui, pô. Não, não, pode parar. Deixa só... Deixa só o porra, né, tô aqui encostado que eu deixei ele jogado lá, mano. Pera aí. Pode crer. Cara, deixa o porra, né, tô jogado ali, tiozão. Cadê o brabo? Where money? Caralho, deixa o bagulho lá na frente, mano. Mano, cê é louco. Deixa ele aqui na porta da entradinha, entendeu? Caralho. Ai, negão! Falar pro negão vir aqui pegar o XTzão do Lula também, né, mano? Ô, negão! Vamos aí, rapaz. Ai, negão. Chega aí, tio. Ajuda pra jogar o XT aqui na frente, mano. Deixar aqui atrás não, tá ligado? Vai que alguém passa e monta uns bagulho aí. Cê é louco quentinho. Ó, rapaz. Tem que colocar ali na frente, né? É, vamos deixar ali na frente, ali, ó. Tranquilão, tá ligado? Aquele picozão, ó. Aí, tio, deixa aqui, ó. No estilo, ladrão. Esse hornetão tá chave, mano. Vambora, vamos lá, mano. Vamos lá. Mano, só eu sei.